A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que se fiz a procurar Um lugar especial pra chamar-te lá No fim que você aparecer E o seu sorriso logo me aquecer Eu sou o risco com você Não posso nem pensar Em tíbede Eu sempre vou sentir Sua força cantar E o meu coração Faleu-me tu Não tenho nada e não sei Pra onde eu devo seguir Meus desejos e incertezas Não me deixam prosseguir Então, começo a soñar com você Ao meu lado, abriendo pra mim É sobre esse útil que Sua força me faz com ferniz Quero me encontrar Num mundo de seu país Todo o meu amor É onde fazer seguir Quero cantar Quero dançar E aproveitar sobre o lado de ti Nesse mundo Eu sei que não vou me perder Porque falta minha Tem perto de você O meu amor Vai se espalhar Vamos prosseguir É hora de aproveitar Sonha aqui comigo Como se imagina O céu do futuro Yeah! Se a presença chega Espírito fundo Não precisa chorar Sentir minhas coisas Com os seus amores Vamos nos conectar Fez do mundo de secai Eu sou triste de procurar Um lugar especial Pra chamar-te lá Tem-me perto do comum mudar Que eu com meu amor Tudo transformar A alegria No cufa chega Menção Já vai te alcançar Muito obrigada por tudo Que trazer coragem A meu mundo Eu percebi Como todos nós somos diferentes E especiais Só queria que minhas músicas Alcançassem todo o mundo a fechar Mesmo um nervoso Você pode contar Sem nem hesitar Juntos nós iremos soñar Nunca somos muito separados Vem a me encontrar Num mundo de secai Todo o meu amor Quero te fazer sentir Quero cantar Quero dançar E aproveitar Se progrado de ti Nesse mundo Eu sei que não vou me perder Porque só o caminho É bem perto de você O meu amor Vai se escoalar Vamos prosseguir É hora de aproveitar É hora de aproveitar Vem aqui comigo Como se imagina o céu do futuro Yeah! Se a tristeza chega Espírito junto Não precisa chorar Sentir minhas cores Como seus amores Vamos nos conectar Ferta o mundo de secai Ferta o mundo de secai Ferta o mundo de secai Amém.